Eu estou aqui no camarote da Caras, mais um carnaval, mais essa festa linda, essa folia maravilhosa. Só que esse ano eu tenho uma novidade que é muito especial, que foi muito desejada, muito planejada, muito querida, que é eu estou grávida, estou esperando o meu segundo bebezinho estar aqui. A minha filha e a Clara, ela viviam me pedindo um irmãozinho há muito tempo. E até teve uma situação engraçada essa semana, que eu estava deitada de bruça, ela veio correndo, me catucou e falou Mãe, você está amassando o meu irmão. Eu falei, calma filha, eu tenho que aproveitar, porque daqui a pouco eu não vou poder mais dormir assim. Então esse ano eu não vou desfilar, mas eu não poderia deixar de vir assistir a maior festa popular do mundo. Na verdade eu nunca vi a minha escola, né? Eu sempre estou desfilando, então eu nunca vi em 16 anos de desfile. E eu acho que esse ano eu vou assistir pela primeira vez, mas dizer se volto ou não, eu não sei. Acho que eu vou continuar como telespectadora. Galera, um beijo grande para vocês e aproveita essa folia, essa festa linda, que é o nosso carnaval. Vem! Vem! Me dá um beijo, amor!